Olá amigos do Guia Natural, estou aqui hoje para mostrar para vocês o meu novo pé de croá, fruta mortandela ou croá. Antes de mais nada se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhem, deixe aquele comentário lá para a gente ver que vocês estão acompanhando, que vocês tiverem alguma dúvida, pode estar deixando lá também. Se você tem um pé de croá em casa, manda para a gente, diz aí você tem? Você já comeu ele? Já comeu a folha dele? Já comeu ele verdinho, afogadinho, tipo uma abobrinha? E aí? Gente, olha, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês, esse é o meu novo pé de croá. Quem já me acompanha, sabe que eu tenho outro vídeo falando sobre ele. Esse aqui ele ainda está novo, está bem novo ainda, agora que ele está soltando as ramas. Mas eu queria compartilhar com vocês como ele está lindo e falar, ele voltou para o mesmo lugar, o mesmo lugar adiante, olha que não foi plantado no mesmo local. Ele é bem-vindo, foi plantado em três lugares diferentes e ele voltou para o mesmo lugar aonde a gente gravou aquele vídeo da outra vez. Olha que maravilha, eu não consigo alcançar até onde ele está, mas é muito, ele está se espalhando, ele está no muro todo, nas caixas d'água. Olha, vindo lá da casa da minha mãe, em cima da caixa d'água dela, a gente deixou ele subir na manga, ele não quis subir na manga, voltou aqui para a caixa d'água de novo. Olha que maravilha que estão essas ramas dele subindo nessa antena. Olha, a grossura desses brotos. Eu não tenho coragem de arrancar os brotos para comer, mas são comestíveis, é pelo valor sentimental mesmo. São maravilhosos esses brotos aqui, aqui ó, são as cambuquiras. As garrinhas tentando segurar aqui, já segurou. Ó, aqui também já segurou. Ó, mas as folhas eu faço direto, porque as folhas não interferem. Olha o tamanho dessa folha, olha só, olha só o tamanho que elas estão, como estão lindas, já está soltando muitas flores. Ó, isso aqui tudo é florzinha. Ó, não sei se vai dar para vocês verem direito. Ó, cada galinha dela, cada pontinha de folha tem uma florzinha. Ó, essa não abriu. Ó, aqui ó, o jeito que está aqui de flores próximo para abrir. Eu vou ver se eu consigo chegar perto de uma aqui. Isso aqui, ó, já é uma frutinha. Olha só. O tamanho. Tá bem novinha ainda, mas já é uma bela de uma mocinha. Ó, e mais flores, flores macho. Flores que estão próximas a abrir. Ele está espalhado em vários locais. Não dá para mim poder... Olha, uma florzinha fêmea aqui, ó, que está próxima a abrir. Ó. Que maravilha, gente. Estou deslumbrada com essa planta. Como que ela dá bastante. Isso aqui, ó, para alimentar as pessoas, ela rende. Essas folhas dela são muito grandes. Dá para você poder comer, fazer aquela misturinha maravilhosa. Sem contar que é uma planta natural. É uma planta que vai te trazer só benefício. Você aproveita ela desde o início até o final. Porque depois ainda vem aquele suco, aquela salada de fruta maravilhosa. Então, gente, eu só queria compartilhar com vocês aqui hoje o meu pé de cruar. E logo, logo vou colocar mais vídeos dele. Assim que as frutas estiverem um pouco maiores, eu vou estar colocando vídeos mais dele. Nossa, cada rama dessa está lotada de flores. Então, logo, logo eu vou estar postando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Hum, peraí. Ai, cheguei. Nossa, é muita coisa que eu coloco aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa flor dele aqui, ó. Que está muito maravilhosa. Olha, olha que flores mais lindas, ó. Olha aqui. Olha como ele está tudo para lá, assim. Olha aqui, ó. Ó. Isso aqui é o muro ao lado aqui, ó. Ele subiu no muro todo. E é bem-vindo. É bem-vindo. Olha onde é que está de flores nascendo. Ó a outra aqui, próxima a abrir. Então, meus amigos, compartilha aí, deixa o seu like para a gente poder estar postando mais vídeos aí. Mostrando para vocês essa riqueza, para você que não conhece, para você que já conhece. Deixe seu like aí e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.